Música É, estamos aqui para realizar esse caramento Com a união de Deus Para os pecados de vocês É por aí? E o senhor, o Taipino, você aceita a catar com Belinha? Eu aceito a Mori Você aceita a Mori? A verdade é assim Belinha, as pastilhas de café, que é bom na cabeça do dia Você aceita a catar com o Taipino? Aceito, vale, planteroso Obrigado, senhor, o domínio de Deus É, amor, como é que é o Taipino? É do veio, o que não tem que esse casamento aconteça? É, amor, 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 amor Ai, seu pai, não vai ter muita gente que vai me romper Ai, meu Deus, não vai me parir mais E a filha, a filha, a filha, a filha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tem mais alguém que não quer dizer Não aceita a Mori, é só eu Para, 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 para E a filha, a filha, a filha, a filha Não aceita a Mori Não aceita a Mori Não aceita a Mori Ei, pai, só é a filha Não aceita a Mori Não aceita a Mori Não aceita a Mori Eu vou aceita a Mori Com fé, eu quero provinar sofrimento E a filha, a filha, a filha Eu vou casar com o tempo do Agora você, eu vou casar com você com a feijão Cala a boca, cala a boca! 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 Agora vai começar a festa.